Ele ainda não havia feito um jogo de encher os olhos do torcedor. Após passar um bom tempo parado, Michel Alves foi apresentado como o novo camisa 1 do Botafogo, para suceder Genivaldo, dos maiores ídolos botafoguenses nos últimos anos. No confronto diante do River, ele teve um primeiro tempo um tanto quanto apagado. Antes do gol de Miller Fernandes, a equipe demonstrava certo nervosismo, inclusive o próprio camisa 1. Já na segunda etapa foi onde a estrela do goleiro brilhou. O River partiu para cima em busca do empate, criando desorganização no Belo, e na maioria das vezes, esbarrando em Michel Alves. O arqueiro pessoense fazia de tudo para conquistar a vitória que deixaria o Belo vivo no nordestão. Até a trave, estava ao lado de Michel, que fazia o papel dele embaixo da meta. A gente faz a parte, mas o coletivo, eu faço parte, eu não jogo só. Então, estou muito triste, mas é o meu trabalho, faz parte disso aí. A gente está ali para ajudar a equipe. Eu fico contente, obviamente, mas o gosto é extremamente amargo, porque não esperávamos isso, buscamos a todo momento, pedir e agradecer ao torcedor pela força. Mas o goleiro não pôde fazer nada, quando o Rafael Araújo entrou sozinho de frente para o gol. Empate, gosto de derrota, mas dever cumprido por Michel Alves. Uma atuação que rendeu a ele o destaque do jogo. Cada jogo tem a sua história, cada adversário tem a sua dificuldade. A gente encarou o River hoje como uma grande decisão. Em momento algum a gente falou em retrospecto, até porque a gente precisava vencer. A estatística serve para ficar na história do futebol, mas cada jogo a gente tem que estar pronto para cada decisão.